O encontro foi num restaurante em Brasília. Durante o almoço, o presidente em exercício falou sobre temas de interesse dos empresários. Defendeu maior abertura da economia aliada a uma reforma do sistema tributário. Temos sim que reformar o nosso sistema tributário. Ele é caótico, ele é uma carga pesada, ele está na faixa de 34, 35% do PIB. Nós temos que baixar isso para 20, 22%. Hamilton Mourão também falou sobre a reforma da Previdência. O sistema previdenciário que nós temos hoje no Brasil é injusto. Temos grupos privilegiados e temos uma imensa maioria da população que não tem nada. Hamilton Mourão lembrou que as contas do Brasil estão no vermelho, segundo ele, há seis anos. E que é preciso buscar o equilíbrio. Liberar as despesas obrigatórias existentes no orçamento e buscar outras receitas por meio dos leilões de infraestrutura, de energia, da seção anerosa. Então temos recursos a serem buscados. O combate à criminalidade e o cuidado com a área social também fizeram parte do discurso do presidente em exercício. Para lidar com o crime, nós temos que trabalhar em quatro diferentes eixos. Uma legislação mais dura, de modo que os criminosos realmente cumpram a sua pena. Temos que terminar com o sistema progressivo que apenas beneficia os criminosos. Depois da fala de pouco mais de 15 minutos, o presidente em exercício respondeu a perguntas dos empresários. E encerrou a participação afirmando que o país está sendo preparado para as futuras gerações. Obrigados. Obrigado. Obrigado.